E aí pessoal ligado na JustGamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo editado de GTA V Que é mais uma corrida galera E a corrida Jumps and Wallride Uma corrida de um BR Thiago Gameplay está ali ó E eu estou jogando aqui com o Quinhones Ele também tem canal, está na descrição aí, beleza? Então vamos para o vídeo Que é isso hein, carro feio? Só um desentorno, só Pink, deve ser o Diogo ou não Nossa, daqui ele está com o dinheiro Agora tem que reacostumar Eita Onde é que é? Aí caramba, é por aqui mesmo? Acho que é Não, falei jump, falei errado, é bush Falei errado Aí caramba Nossa, várias explosões Fui mudar a câmera aqui, eu me ferrei bonito Ai não Você está pegando fogo o bicho Chama o bombeiro lá Levanta, levanta carro, levanta carro Nossa, todo mundo atrás ali Oh, só você passou cara É sim Que beleza Assim que eu gosto Fui mudar a câmera ali Tipo, eu fiquei em primeira pessoa Nossa, eu nem estava entendendo Consegui enxergar nada Essa corrida é longa, véi São 65 checkpoints Só Oi 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 Eita Vou ter 20 Eu tenho que reacostumar cara Mais de uma semana sem jogar Dá nisso Oh, peraí Ai Caramba Ah, é essa câmera que eu gosto Nossa, me ferrei Me ferrei Ih, tem uma rampona aqui já Nossa Cai, 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 cai Ai, caramba Sai, sai, sai Volta por aqui Ai, ferro Restaura, 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 restaura Quem? Garrugo aqui, garroca Sai fora, moleque Garrugo É, Garrugo é o nome do cara mesmo Espeço disso A gente estava chamando o cara de Garrugo Sei lá Eita Nossa Caraca, que viagem isso aqui, cara Passou já? Ai, não Volta Ah, não, dá pra subir aqui Tem um lugar muito doido aqui no telhado Doideira, cara Maneiro, gostei Ó, achei interessante, cara Ele improvisou aqui na corrida Vamos aqui na atividade ainda E primeiro Tem várias rampas aqui Maneiras, ó Boa, T20 Não, não Bate no poste Isso Eita, caraca Mandei uma piruleta doida aqui agora Isso, vai, vai Boa, boa Vocês vão lá atrás ainda O Diego cometeu suicídio Que pena, hein, cara Que pena Porra, que jump louco, velho Falei Eita Ô, meu carro hoje está muito daendo do Santos Tá, dos nossos piruletos aqui Eu estou ficando rouco por causa do meu Porra, velho Resfriado Não, não, não Cuidado Ih, tem uma pegadinha aqui Uma avestruz Que eu aposto que muita gente vai cair Aqui na frente Ih, barraquinha aqui Feio da fruta Eita, desvia Boa Ah, acho que eu fiz errado Mas deu certo também Ih, rapaz Alguém chegou aqui Foi você? O Diogo, cara Que isso Não está viciado já Segundo Me alcançou aqui já E nem Caramba Tem que dar um pulo aqui? Tem O Juliano do T20 Que ele é muito rápido, cara Dá uma freadinha Ah, acho que me ferrei dando freada Não Nossa, certinho, cara Cadê o All Ride que tem aqui? Não sei Eita, eu estou esperando Torcendo para vocês enroscar aí Ah, bem a tempo Ah, tá Está aqui para frente, eu acho Eita, eu estou muito confuso nesse mapa aqui Porque, sei lá É meio estranho ele Essa parte aqui Eu não estou acostumado não O que aconteceu? Ah, os caras ficam enroscando aqui Batendo de forma burra Calma, cara Isso é só um jogo Não estresse não Ai, que Escorregou de lado Oh, 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 oh Que isso Nossa Ah, não Caramba, quase que eu garrei aqui agora Eu fiz negócio de uma maneira aqui Quase fiquei preso Pegadinha? É pegadinha, pô Aonde? Esse jump enorme aqui Não, não Mas é pegadinha que eu falei Não foi aí, não A Vestruz nem essa parte, não Caraca, eu não cheguei no All Ride até agora Mas as rampas aqui estão maneiras pelo menos Vários jumps E o Diogo está um pouco longe de mim ainda Ainda bem Vamos lá Eita porra Nossa Se eu tivesse caído um pouquinho mais de frente aqui Tomar cuidado que o Diogo está próximo de mim Ah Acho que aqui dentro que é o All Ride, olha Ih, rapaz É aqui dentro mesmo, hein Você tá falando sério? Nem sempre Nossa Ai, ai, ai Ah, não Nossa, peraí Ah, que pai, o All Ride Tipo assim, no final E é meio mal feito aqui, cara Ah, não É sério isso Eu tenho que pegar ele agora aqui pra Conseguir passar E o T20 não vai conseguir passar aqui Não consegue, né Ah, ele tá de zoa comigo, cara Nossa, é sério que eu perdi no final Vai Não Eita Ai, caramba Nossa, 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 nossa Tô chegando nada, rapaz Ai, caramba Explodi geral Ah, que... caraca, caô Ah, que... caraca, caô Tem uma... Tem uma placa Que... que... tipo assim Pra indicar a curva e tal Que... Ai, rapaz Se você bate nela Você... se trava Porra, a placa é mó forte E a polícia atrás de mim Ah, carro maldito Ah, não vou ter força, não Hum... que merda, cara Sorte a curva da menina Onde é que eu tô...? Ai... que... que merda Que... que... que merda Explodi alguma coisa aqui, sei que a polícia... A polícia parou de me perseguir agora. Tá dando alguma coisa a roda off-road aí? Você tá derrapando mais do que o normal. Não, ainda não deu pra testar. Caraca, olha que... Nossa, que putaria essa aqui, velho. Matei o cara duas vezes, ele matou uma agora. Soltou nas explosões. Nossa, tá muito doido isso aqui agora com chuva, cara. Ai, não, 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 não. Sobe, 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 sobe. Isso, sobe, sobe, vira aqui. Hum, que merda, vou cair. Não, consegui. Ufa. Nossa, aqui em cima do telhado vai ser tensa, né? Nossa, derrapando demais. Caraca. Explodi ali. Eita, porra. Ah, que placa, filho da mãe, velho. Tá, sai por aqui. Nossa, alguém chegando aqui perto de mim, cara. Eu acho que é você, só quietinho é você mesmo. Não, tô em terceiro. O Diogo tem segundo de novo? Acho que não. Ai, cuidado. Vai, vai, levanta, levanta. Quem tem segundo? É você que tem segundo, rapaz. Como é que você tá em terceiro? Para de mentir. Mentiroso, mentiroso. O cara ficou me esperando para me explodir, velho. É, tá certo. Vacilão, pô. Se você vai explodir os outros, tampar bomba e tal. Agora eu pego a bomba e vou explodir ele, cara. Vacilão. A vingança nunca é plena, né? E muito sexy. Ah, é aqui, tem que tomar cuidado. Boa. Deixa eu sair daqui, senão vai explodir eu de novo. Quem tá se explodindo, o Diogo ou... Não, um dia tem aquela... GGOG. Nossa, esse bagulho aqui, pra subir com chuva. É. Telhado, né? É. É, tenso, filho. Derrapa demais. Ainda mais que você... Ah, porra, agora que eu tô vendo aqui, eu tinha escolhido... Acho que quando você escolhe, você aceita o carro, dito assim, uma vez, já era. Porque depois eu selecionei o Osiris e... Eu vim de ter vinte mesmo. Nossa, helicópterinho! Caraca! Nossa! Perfeito a gente que eu passei aqui. Foda-se! Foda que tá derrapando demais, cara. Podia ter pneu de chuva aqui, né? Seria maneiro. Só que o negócio teria que ir lá no lançamento dos custos, né? Não ia dar em nada também. A não ser que você já tivesse, tipo assim, em mente que você jogaria com chuva, né? É. Aí, se já deixar com pneu de chuva, vou a Fórmula 1. Ih, rapaz. E essa rampa aqui agora, hein? Ai, caramba! Passa, passa, passa! Passei! Nossa Senhora! Dá rézinho aqui. Tchau, caminhão. Ai, errei o caminhão. Eu explodi o caminhão aqui, agora passei. Míssel feio, querido. Cuidado! Eita freio. Tô escorregando uma rampinha tão desce. Por fora vai ser... Nossa, aquele final eu tô vendo que eu vou ficar agarrado. Sério. O do All Ride no finalzinho lá. Tô vendo que eu vou ficar agarrado porque tá derrapando demais. Eita porra. Porra, eu cuida a cachorra. A cachorra morreu, teu coenão. Vamos explodir tudo que deve explodir aqui. Por fora aqui, tipo assim, a polícia ela vem e depois ela some rapidinho. Ela não dura muito tempo, não. Ai, me fodi. Não! Explode não! Isso! Eu queria saber fazer um... Ai, caramba, cheguei aqui. Eu queria saber fazer um negócio, cara. Tipo, tem uns caras, eu fico vendo um vídeo de vez em quando, os caras dão um backflip bem rápido, sabe? Backflip ou frontflip. Tipo assim, bem rápido mesmo. Aham. Eu não consigo fazer isso aqui, não. Caramba, eu bati na barraquinha do seu Zeca. Seu Zeca? Ah, cara, que merda. Ah! Ah, é verdade! Não, não, não! Nossa, eu fui expurgado aqui agora. Você me deu uma ótima ideia, cara. Ladrão! 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 Muito obrigado, Quinones, por ter dado essa ideia, mas acho que não vai dar muito certo, não. Ladrão! 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 Não deu. Olha lá, ali, é saindo já. Alguém apostou? Além de mim? Ih, então eu vou ganhar um dinheirinho, mas eu apostei mil, não vou ganhar nem metade, você vai ver. Eu apostei 200. Porra, aposta mais, você tá rico. Ah, não, você ganha todos corridos. Ah, ganha todas. Até o criado tá bugando meu cabelo, porra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.